Fala galerinha, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem, se cuidando e claro, cuidando de todos ao seu redor. E olha lá, vamos continuar aqui essa nossa conexão, nesse meio virtual, mas em breve estaremos juntos novamente, lá na nossa quadra da escola, com todos os nossos amigos, nos desenvolvendo cada vez mais. E olha, para continuarmos aqui, esse nosso encontro, eu trouxe mais duas atividadezinhas muito interessantes para vocês. Vamos lá então? Estão prontos? Show! A primeira delas é a nossa Corrida do Saci. Hum, como é que vai funcionar isso? Muito fácil, vocês conhecem o Saci, né? Hum, é, aquele moleque travesso, né, das lendas folclóricas. Muito bem, então, nós ficaremos apenas apoiando em uma perna, a outra eu coloco para trás, ok? E aí, ó, demarco um espaço inicial. Vou começar dessa linha aqui e tenho que chegar na outra linha final aí, ou de uma parede até a outra parede. Então, junta todo mundo, papai, mamãe, os irmãos, né, os avós, se estiverem junto com você. E aí, vamos para a diversão. Um pé no chão, o outro apoiado atrás. E aí, você vai saltando, saltando, saltando de um lado ao outro, para ver quem vai conseguir chegar do outro lado. Bacana, não é? Bem interessante. Show! Depois que já nos aquecemos com esse jogo, nós vamos fazer mais um. Esse também, muito bacana. E até já fizemos algumas outras vezes, quando estávamos lá na escola. Eu acredito que vocês irão se recordar. Olha lá, o nosso jogo é o Nunca 4. Se lembra do Nunca 4? É, é um jogo de pega. Como é que é? Vai chamar todo mundo, vai arrumar ali um espaço. E começamos com o pegador. Esse, correu, correu, correu e pegou uma pessoa. Por exemplo, o papai é o pegador. Ele foi lá e pegou você. Você vai segurar na mão do papai. Não pode soltar. Tá? E aí, ó, correm os dois, foram lá, pegaram a mamãe. Segura na mão da mamãe. Aí foram os três ali, pegaram ali um dos irmãos. Segura na mão. Tem quatro pessoas, não é? Quando junta quatro, eu separo e fico em duplas. Dois para um lado, dois para o outro. E esses vão tentando pegar os outros que estão no jogo. Olha que bacana, não é? Show! É, para se movimentar bastante, né? Estamos em casa, precisamos estar sempre nos cuidando. Combinado? Então, atividades lançadas para vocês. Quero ver, ó. Quando estiver fazendo, lembre-se. Faça lá um videozinho, tira uma foto, grave, poste nas redes sociais, marque a escola, a Escola Maísta SC, e me marque também, lê o Underline Ciclop, para que eu possa acompanhar vocês. Show de bola? Um grande e forte abraço, beijão e até mais, hein? Tchau, tchau!